Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Juntos com a capela, felizes a cantar A sua de cima, de um pequenino Quando meus meninos, eu soube sua Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o nosso menino, falou do seu bem Basta a terra, pega o celular, legal cantar A pessoa me despedindo esse nosso lar A minha base é muito alta, mano